Fala pessoal, tudo bem com vocês? De novo o castigo veio. O Timão perde muitos gols, poderia ter vencido a partida, mas quem venceu foi o Fortaleza, o novo líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos. Pessoal, o diagnóstico é muito claro. O Corinthians não merecia ter perdido o jogo. Merecimento é muito subjetivo e relativo no futebol, já falamos sobre isso. Até porque o Fortaleza melhorou no segundo tempo. Com a entrada do Moisés, o Voivoda percebeu que, caramba, dá pra ganhar esse jogo. Colocou o Moisés, o Fortaleza encontrou espaços que o Corinthians começou a oferecer, porque aí o Ramon colocou o time pra frente pra tentar ganhar o jogo, e eu acho natural que ele tenha feito isso. Mas aí ele ofereceu mais espaços ao Fortaleza, que sabe muito bem aproveitar esses espaços. Aproveitou, teve um pênalti que realmente não aconteceu e foi revertido corretamente, porque o Kaká toca na bola na disputa com o Lucero. O árbitro marca no campo, mas o VAR chama pra revisão e corretamente não foi marcado o pênalti. Mas já era o Fortaleza frequentando a área do Corinthians. Vem o gol, o gol que acaba acontecendo na jogada do Moisés, depois o Lucero e o gol do Pikachu. O Hugo acha que sai mal pra abafar e o Mateuzinho não faz a cobertura. Lances que aconteceram ali na pequena área e o Corinthians não conseguiu afastar. E aí depois, com o Corinthians se lançando ao ataque, o Fortaleza poderia ter feito mais um ou dois e teve um ataque. Seria humilhante demais, com o Hugo Souza tentando, no desespero, indo para o escanteio tentar um cabeceio. Eu nunca acho legal isso, porque a gente conta nos dedos quando isso acontece. Com exceção de, sei lá, uma disputa de título, sabe? Que o jogo está acabando e você não tem mais o que fazer. Um ponto escorrido, 23ª rodada, 24ª rodada. Não faz muito sentido, na minha opinião, porque o Hugo acabou desguarnecendo a meta. Dificilmente, é muito difícil aproveitar essa chance com o goleiro. Eu sei que ele é um cara mais alto ali, mais um dentro da área. Mas o que aconteceu? Não fosse um impedimento, né? Porque aí o goleiro estava fora, tinha só um defensor, o Pikachu estava adiantado, o Fortaleza teria feito o segundo. E teve até espaços para fazer mais de um, porque o Moisés entrou infernizando a defesa do Corinthians. Ali já era desespero. Mas, vamos começar do começo. A escalação, ela foi muito interessante, porque ela foi dentro daquilo que o Corinthians tem de melhor. Os jogadores que voltaram a ficar à disposição, Yuri Alberto, Ranieri, Romero, todos eles ficaram no banco de reserva. Com exceção do Tales, que começou como titular. E aí, com três minutos, o Tales machuca. E aí, teve um problema ali, porque o Tales machucou. Na verdade, ele caiu na disputa e deslocou o ombro. Houve uma preocupação ali, normal e tal. E os caras tentando botar o ombro dele no lugar. Ele sai de maca, obviamente, né? É uma dor horrível, né? Eu nunca passei por isso, mas imagino, né? Você desloca o ombro aqui, pô, pra botar no lugar ali sem anestesia, né? Só pra encaixar e tudo mais. Às vezes demora um pouco pro cara se recuperar ou não. O Tales ficou bem. A questão é que, até isso acontecer, demorou uns três, quatro minutos e o Corinthians com um a menos. O que o Ramon fez? Botou o coronado no jogo. Depois, visivelmente, deu pra ver o Tales Magno argumentando com o Ramon. Poxa, eu tô bem, eu tô legal e tal, mas vocês não esperaram, mas não dava pra esperar. Ou resolvia logo, ou a comunicação também poderia ter sido melhor, né? Mas, enfim, o fato é que o Tales saiu do jogo com quatro minutos de jogo, né? Com oito minutos entra, porque aí demorou todo esse tempo o Igor coronado e mudou toda a configuração de ataque. O Tales é um cara que carrega a bola, é um cara driblador, é um cara que tava pelo lado esquerdo pra tentar abastecer o Pedro Raul, que foi outra escolha do Ramon como titular desde o início. Quando entra o coronado, ele fica com o Rian, o Charles, o Garro, o coronado e aí o Pedro Raul mais avançado. Mais ou menos o time que jogou contra o Bragantino e que até foi bem no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Corinthians jogou muito mal e sofreu a virada do Bragantino, que levou a decisão para os pênaltis. O trio de zagueiros, né? Com o Félix Torres, o Cacá e o André Ramalho. E os laterais, o Mateuzinho e o Mateus Bidu. O Rian errou muitos passes, tava muito mal, mas o Fortaleza não jogou bem. E esse primeiro tempo, ele nos deu esse indicativo. Cara, o Fortaleza não tá bem. O Fortaleza não criou grandes chances. Teve uma finalização do Felipe Jonathan que o Hugo agarrou no centro do gol. Teve volume, teve presença ali na intermediária, mas o Corinthians também ficou com a bola. E aí teve uma grande jogada do Garro com o Coronado. Mateus Bidu, que fez a ultrapassagem, uma das poucas vezes, porque quando você tem mais um meio ali no meio campo, né? No caso, o Coronado e o Garro, e não tem atacantes, porque aí ele abriu mão do Tales Magno e não colocou mais atacantes, era só o Pedro Raul, você precisava dos laterais. Você precisava de ultrapassagem, tanto do Bidu pela esquerda, quanto do Mateuzinho pela direita, e não tava acontecendo isso. Numa única vez que aconteceu com o Bidu, ele fez um cruzamento. Uma bola forte à meia altura, tá? Mas o Pedro Raul não conseguiu aproveitar. Embaixo da trave, ele levantou a perna e isolou a bola. Numa das poucas chances que o Corinthians teve claras, assim, no primeiro tempo. Mas já era um Corinthians chegando. E eu pensava, opa, o Fortaleza não tá chegando. O Corinthians já chegou uma. E aí depois, né, teve uma presença diária, como eu disse, do Fortaleza e tal. O Hugo fez umas intervenções, mas nada demais. O bicho papão não era grande. O Leão não tava tão feroz. Mas é um time muito cascudo, que percebeu, dentro da sua estratégia, que precisava ganhar o jogo até pra se tornar líder pelo empate com o Botafogo, e precisava ganhar o jogo no segundo tempo. Só que o Corinthians também. O Ramon Dias provavelmente foi pro intervalo e falou assim, rapaziada, dá pra ganhar esse jogo. Mais do que dá pra ganhar, precisamos vencer. Porque antes da bola rolar, você pensar o seguinte, ah, o Fortaleza vai ganhar por 1x0. Ah, é um resultado normal. É um time disputando o título e outro a permanência, a zona do rebaixamento. O empate, teoricamente, não seria mau resultado. Você vai jogar contra o líder da competição fora de casa, você voltar com o ponto, beleza. O problema é o contexto. É a situação do Corinthians. Não dava pra negociar. Tinha que vencer o jogo. Aí você vai pro jogo e percebe que o Fortaleza não tá vivendo a sua melhor tarde, a sua melhor partida. Não sei se desgastado pela Sul-Americana, porque venceu o Rosário Central no meio da semana. Não era o Fortaleza. O Fortaleza tava com o freio de mão puxado. Tava travado. E o Corinthians tava se lançando. Eu falei, caramba, olhando o jogo. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. O Ramon percebeu isso também. E aí mudou. Mudou no intervalo. Colocou mais gente. Colocou três jogadores, né? Desfez o sistema de três zagueiros. Tirou o Félix Torres. Perfeito. Botou o Romero. Tirou o Pedro Raul, que além daquele gol que ele perdeu, depois ele teve uma jogada pela direita que ele se atrapalhou todo com a bola. Meu Deus do céu. Botou o Yuri Alberto. Descansado, né? Descansado não, né? Voltando pra jogar 45 minutos depois de se recuperar da retirada da vesícula. Ficou 20 dias afastado. Podia sentir no ritmo de jogo, mas tava pronto. Entrou o Yuri Alberto. E o Ranieri no lugar do Rian, porque o Ranieri também teve uma lesão na panturrilha. Desfalcou o time nos últimos jogos e o Rian tava errando muitos passes. Entra o Ranieri, entra o Romero, entra o Yuri. E aí eu penso, bom, agora o Corinthians vai buscar esse resultado. E realmente, realmente mudou toda a configuração. O Coronado ficou um pouco mais recuado. O Garro ficou um pouco mais próximo dos atacantes. A movimentação do Corinthians foi mais interessante. E o Garro começou a abastecer o ataque. O Yuri recebeu algumas chances. Bom, teve uma. Teve uma na cara do goleiro. Que aí o... 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 O zagueiro... Esqueci o nome dele agora. Carmona. Pode ser? Ele dá o carrinho. Só que ele não atinge o Yuri. O Yuri tropeça na bola. Acaba se chocando com o goleiro. Mas ele perde o time da finalização. O Yuri perdeu algumas finalizações. E esse é o problema. E esse é o problema. De novo, o Corinthians não tem um jogador que faça os gols. Que seja eficaz. Que consiga pegar essa bola do Rodrigo Garro, tentando lançar em profundidade, para poder finalizar. E o Yuri teve algumas chances. Algumas chances. E isso não aconteceu. Aí, o Fortaleza pensa. Bom, já que o Corinthians não vai ganhar o jogo, vou ganhar eu. O Voivoda pensou isso. Botou o Moisés. E aí começou, né? Aí teve o pênalti. Revertido, corretamente. Aí teve o gol. Na jogada do Moisés, Luceiro e Pikachu. E aí o Ramon começou. Não, vou tirar. Tirou o Charles, que já estava amarelado. Botou o Giovani. Empurrou todo mundo para frente. Empurrou todo mundo para frente para tentar alguma coisa. E aí foi desespero, né? O final do jogo era bola na área. Finalizações que não davam certo. Em nenhum momento, assim, apesar dessa profusão, você pensava assim, caramba. Tá difícil. Tá difícil porque falta aquele detalhezinho técnico na última bola, no último terço. E aí, mais do que tudo isso, gente, o que me preocupa são os sinais, né? Você está vendo um time que está patinando na areia movediça e não consegue sair dali. Um time que não jogou tão mal assim em termos de construção de jogo, de domínio, de posse, contra o líder do campeonato. O Fortaleza não esteve bem e isso indica que o Corinthians poderia ter vencido o jogo, mas aí vem o outro lado, que é o mais preocupante. O Fortaleza não jogou tão bem, jogou o suficiente para vencer o Corinthians. O Corinthians fez um esforço danado e perdeu a partida. Construiu jogadas, perdeu gols, foi lá e tomou um. E assim vai indo. E assim vai indo como aconteceu com o Juventude, com dois jogadores a mais, como aconteceu com o Bragantino, numa pressão absurda no final do jogo em que o Corinthians não consegue virar a partida e assim foi indo. Com muitos pontos desperdiçados em casa, dessa vez o Corinthians foi como visitante, como aconteceu contra o Bahia, por exemplo, e lá venceu. Contra o Fortaleza não conseguiu. E aí você vê a tabela, o Grêmio venceu, outros adversários ali podem se distanciar e o Corinthians na 18ª posição. É preocupante, é muito preocupante, porque tem o avanço nas Copas, tem reforços chegando, mas cadê o cara que vai resolver o sistema ofensivo? Será que é o Hector Hernandes? Não tem como nutrir grandes expectativas sobre ele. E aí eu não falo nem no sentido negativo, eu falo de incógnita mesmo. Eu não sei o que ele pode corresponder, pode chegar aqui e empilhar gols, mas ele até agora, o fato que temos, é que ele teve destaque em ligas inferiores na Europa. Mas beleza, ele estava no Chaves, onde estava o Hugo Souza também. E o Hugo chegou dono da posição. Então não dá pra gente dizer que ele não vai render, mas também não dá pra gente dizer que ele vai solucionar o problema, porque não temos como saber. E esse foi o jogador escolhido pelo Corinthians pra ser o camisa 9, o fazedor de gols. O Tales Magno, que recém chegou, deu azar hoje, de em três minutos ter que sair. Porque ele estava resolvendo também uma parte do setor ofensivo. Além de outros jogadores, o André Ramalho, o Hugo Souza. Reforços que também estavam resolvendo. O Alex Santana, por exemplo, era um cara que também deu azar. Ele e o Corinthians, porque ele também estava funcionando, mas lamentavelmente já desfalcou o time também. Ou seja, tem uma aura negativa, tem um problema que o Ramon não está conseguindo resolver. Mas hoje o diagnóstico foi muito claro. O Corinthians criou pra vencer a partida. Criou contra um adversário que não esteve no seu melhor momento. E mesmo assim, quem venceu foi o Fortaleza e o Corinthians saiu derrotado. Você tem alguma outra explicação pro que aconteceu? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau, pessoal. Valeu.